GoldCardTV, você tem dúvidas, quer saber se é bom, se funciona, se vai fazer você ficar independente aí das plataformas de streaming, né, Netflix, Globoplay, Amazon Prime, Star+, tudo que a gente tem que assinar pra ter acesso a várias séries, né, filmes, e a gente vai e assiste um seriado numa plataforma, aí você quer saber da última temporada, tá em outra, você tem que assinar em outra, e agora tem até limitação, né, de pessoas que podem acessar a conta, então tá cada vez mais restrita, e a gente fica cada vez pagando uma mensalidade assim, que vai crescendo, né, que juntando de uma com a outra, fica uma mensalidade absurda, e assim, gente, o GoldCardTV realmente é bom, tem muitas pessoas aproveitando os benefícios, tem mais de 7 mil canais, a galera da marido, filho, todo mundo, porque eu acho que a gente nem consegue acessar 7 mil canais, tem séries, filmes, desenhos, SPM, HBO, Telecine Pipoca, Telecine Premium, tem gente pra todo mundo, pra homem que gosta de assistir luta, jogo, é muito bom, realmente, vou deixar pra você aqui também, inclusive, na descrição do vídeo, aqui abaixo, afixado no primeiro comentário, preste atenção, gente, pra você não cair em cilada, é um alerta que eu preciso deixar pra você, já vi gente reclamando na internet, que comprou, né, o GoldCardTV por links aleatórios, não recebeu, é um cartão virtual que você vai receber na sua casa, gente, tem acesso tranquilo, qualquer pessoa consegue fazer a instalação dele no notebook, no computador, no celular, tá, não tem mensalidade, vou deixar pra você aqui o site oficial, pra você ter acesso seguro, pra você conseguir realmente receber o GoldCardTV, o cartão virtual na sua casa, com total tranquilidade, o site é criptografado, o site oficial, seus dados ficam protegidos, e ele conta com 7 dias de garantia incondicional, acessou, fez a compra, achou que não é pra você, você tem 7 dias de garantia, sem ter que ficar explicando nada. Gente, realmente é muito bom, se você já faz uso aí do GoldCardTV na sua casa, com a sua família, me conta aqui embaixo, qual foi a sua experiência, o que você tá achando do GoldCardTV, a gente ajuda as pessoas com as informações e troca de informações, experiências, depoimentos, me conta aqui abaixo, né, se você já se viu livre, né, independente aí dessas mensalidades absurdas das plataformas de streaming, se você consegue realmente ter acesso a todos os canais que você mais gosta, mais 7 mil canais, eu acho que é quase que impossível a gente não conseguir se sentir satisfeita com o GoldCardTV, espero ter te ajudado, e aguardo seu comentário aqui embaixo, até breve, tchau, tchau. Tchau, tchau.